Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com o programa Hoje em Dia de Rock URI. Eu sou Everton Carvalho, historiador. Eu sou Guilherme Wolder, jornalista. E hoje nós estamos aqui para falar do álbum Cowboys Espirituais, da banda Cowboys Espirituais. Isso mesmo, vocês não estão no programa de vaquejada, vocês estão no programa de rock. E hoje nós vamos falar sobre Cowboys Espirituais, o disco de 1998, que, nos grandes álbuns do Rock Gaúcho, estava na lista de 79 descuradores. Esse álbum tem na formação dele Júlio Reni como vocalista e violonista, Márcio Petraco na guitarra, Frank Jorge no baixo e Paulo Arcari na bateria. E ele foi gravado pela trama. Ontem, então, Márcio Petraco, que eles entravam na gravadora, todos cabeludos, vestidos de preto, de botas de Cowboys. Vocês imaginam isso, vocês imaginam se essas gravações fossem no verão Porto Alegrense, hein? E os caras, então, estavam acostumados com o Balão Mágico e José Augusto, eles tiravam eles meio que pra metaleiros, então a gravadora, a galera da gravadora, principalmente Rio São Paulo lá, estava acostumado que uma galerinha ali ia gravar outras coisas, gravar ali, né, Balão Mágico, essa outra galerinha. E chegava essa galera toda de preto, vocês imaginam, a cena, tudo de preto, com botas de Cowboys. E, ao mesmo tempo, eles diziam que esse disco não ia vender, não ia vender. Então, quando eles chegavam nas bocas lá, mais punks de São Paulo, onde foram gravados os discos, os caras diziam, ah, esses caras a gente viu no Gugu, só as bichinhas da gravadora e tal. Os alternativos tiravam eles pra gurizada, pra piazada. E as gravadoras tiravam eles pra Zé Ninguém e pra gente muito true. Então, eles ficavam no meio desse status quo todo em São Paulo, enquanto gravavam um disco. Uma outra história que tem a ver com essa turnê dos Cowboys é quando eles estavam num show em Caxias do Sul, voltando pra Porto Alegre, e o Júlio Reni pediu pro ônibus parar, que ele precisava se aliviar. O ônibus precisava mijar, precisava sair fora. E daí ele para o ônibus no meio da serra, o cara desce e some. Ninguém sabe onde que tá o Reni. Demora, ninguém sabe onde que ele tá. Quando vê, o galerinha começa a berrar. Júlio, Júlio, cadê tu? Vai embora. O ônibus tem que sair, tem que voltar pra Porto Alegre. E, cara, depois de tanto gritar, eles só escutam uma voz lá no fundo, bem baixinho. Não tô aqui. Quando eles descem, ele tá grudado numa árvore que dava de beira, assim, ó. No fim do penhasco ali da serra. E apavorado, abraçado na árvore, com medo. E falando, cara, vocês me salvaram, vocês me perdoem. Eu nunca mais vou parar. Eu peço, comece a parar. Cara, abraçado numa árvore com medo de quase morrer. Eu simplesmente queria se aliviar na cena. Sorte que ele era um cowboy espiritual e já tava acostumado com as vaquejadas, né? Imagina, sei lá, se é outro cara, assim, se é o Júpiter Maçã, já acha que tá numa viagem muito louca e fica por aqui, né? Ainda bem que o Júlio Reni teve um reflexo sempre, né? Então, galera, a banda Cowboys Espirituais venceu o prêmio Revelação da América Latina do canal TV Culture Music e foram indicados, então, depois dessa vitória, para o prêmio Assorianos. Esse disco dos Cowboys Espirituais, chamado Cowboys Espirituais, ele, então, tem dez faixas que são... E é sobre esse disco que a gente vai falar hoje e vamos para a melhor parte, obviamente, que é a nossa opinião. Então, roda a vinheta! Esse é um álbum, gente, que, como vocês puderam ver, até uma curiosidade é que eles ganharam um prêmio de Cowboys, é que, por mais que eles sejam um álbum de rock, sim, são um álbum de rock da Osha, eles têm essa referência do Cowboys, eles devem muito nessa ponte. A gente vê, por exemplo, em Jovem Cowboy, que talvez seja o maior destaque desse álbum no sentido de alcance que a música teve, que a banda teve, que ele brinca com o calco, chega a ter até algumas referências ao rap em alguns momentos da música, mas, assim, é um clipe premiadíssimo, né, que ganhou tudo, que acho que mostra um pouco do que é o Cowboys Espirituais, então, acho que uma coisa importante é assistir um pouco desse clipe, né, afinal, o clipe ganhou o prêmio, então, assiste aí o clipe de Jovem Cowboy. Lá vem o Jovem Cowboy chegando na cidade, depois do trabalho no campo e uma longa viagem, Cansado, procurando uma pousada patrônica, um bom lugar pra se divertir. Eu ando sossegado, eu chego com moral, mas uma nova cidade, todo lugar é igual, eu vou chegando de canto, a ver enquanto o terreno, o mundo é tão pequeno, eu já passei tanto veneno, me treta, melhor nem lembrar, outro dia neguinho queria me matar, Então, eu também sou grande fã dessa música, o Jovem Cowboy, pra mim, ela é a música que mais se destaca nesse disco, porque ela tem uma nuância muito, muito interessante, que ela vai do rock ao country, a coisa do rap, o hip hop, então, pra mim, ela é uma música que ela tá ali circulando em vários meios, então, pra mim, Jovem Cowboy, certamente é a música de destaque, mas a gente sabe que tem grandes hits presentes nesse álbum, alguns dos Cowboys espirituais e outros regravações, né? Como, por exemplo, a irmã de Dr. Robert, O Mundo É Maior Que Teu Quarto, que ficou bem conhecido, anos depois, com a gravação do Ao Vivo do TMT também, a gente tem Não Chores Lola, que é uma música que circulou bastante pelas rádios do Rio Grande do Sul, então, sim, Cowboys espirituais é um álbum que merece, e muito, estar entre os 100 grandes discos do Rock Gaúcho, e a gente indica, pra quem quiser ouvir, ouça, porque vale muito a pena. E pra mim, já como Jovem Cowboy já rodou aí, que é a minha música favorita, eu queria pedir, então, um trechinho, um trechinho de Vento de Dezembro. Sopra vento de verão Nesse final de tarde E você ligou, disse que sentiu saudade Ah, meu amor, se você soubesse Saudade é muito maior que as avenidas da cidade Eu tava pensando, enquanto eu falava, em alguns álbuns anteriores, como o do de Lisboa e o do Júpiter, a gente sempre brincou de como esses álbuns não pareciam fazer, as músicas não pareciam compor o mesmo álbum de tão diferente que era. E a impressão, e no Cowboy, a gente tem visto numa música? O Jovem Cowboy tem tanta coisa que a gente não... É, eu acho que o Jovem Cowboy serviu como uma coletânea do disco inteiro, assim, né? Cara, assim, eu acho que é muito importante esse álbum, e assim, que tu falou de muitas degravações, e uma coisa que é importante, afinal, a gente começou a desenvolver essa terceira temporada baseada no livro, na publicação do livro, sem grandes aulas do Jovem Auxa, que foi que deu aquele stopinho que a gente fez o vídeo apresentando, vocês já sabem, e podem olhar que tá no canal aí o vídeo, e uma coisa que a gente vê que talvez esse livro seja mais importante é a dificuldade de encontrar referências, né, nesses dias que a gente viu hoje, quando a gente tava se preparando pra gravar esse álbum do Cowboys, a questão de quem é o 100 são os compositores, em que álbum saiu primeiro, porque tem muita música que foi regravada, porque virou o hino do Rock Gaúcho, com a irmã do Dr. Robert, e é muito difícil, né, o Rock Gaúcho não tem um algo, um canal específico, talvez esse livro cumpra esse papel, já que a gente falou tanto do livro, eu vou elogiar de vez em quando, mas assim, da importância que esse livro tem, né, porque ele ajuda muito nessa... Além da curadoria, ele ajuda muito nessa organização do nosso rock, não sei o que faixa. Eu acho que pode estar nascendo aí o portal Hoje é Dia de Rock Guri, onde vocês vão encontrar várias informações sobre os discos do Rock Gaúcho, então, fique atento, é a quarta temporada, ela não vai ser nem o podcast e nem o videocast, quem sabe ela vai ser um portal, descubra, mas pra isso a gente precisa de financiamento, então, olha pra nós, Rock, dá uma respeitada pros gris, que os gris estão fazendo um serviço bom. Quando tu fala, olha pra nós, tem alguma referência a camisetas, a roupa? Pode ser também, né, qualquer coisa que vim, vem bem. Então, galera, terminando a parte do Jabá, né, terminando a parte do Jabá, Sim, esse disco, ele é excepcional e ele é bem diferente, na verdade, assim, acho que vocês vão perceber a sonoridade, tem uns violinos, tem umas coisas bem puxadas pro Caltri mesmo, afinal, não era gravada por de bota, né? Imagina só, os caras estavam ali, estavam em brotas laçando um animal, depois de tarde estavam tocando a viola no estúdio. O lançamento do DVD acontecia no Rodeio de Osório. E não, a abertura foi do Daniel. Cara, falando dessas músicas todas, aproveitar pra dizer qual é a minha música preferida, que é o Mundo Maior do Teu Pato, acho que é uma música que também virou meio que linda do Rafa Gaúcho, de todos esses lindos que a gente tem. Então, antes da gente encerrar, tipo, nosso fechamento, eu queria que tocasse um pouquinho dessa música pra gente. Ei, clichêzão! Você me perguntou Se eu sabia porque estava ali Mas pra quê Procurar explicação Já tive o suficiente Já cansei de confusão Tava ali Pra esquecer a solidão Melhor não responder O que você quer me ouvir dizer Eu não sei Não vou adivinhar Afinal Foi você quem me fez ficar Então, pessoal, a gente vai encerrando Mais um Hoje é Dia de Rock Guri E vamos ficando por aqui O Wunder tá com aquela toquinha ali Vai fazer alguns assaltos Agora sabe como é que é Alvorada, a polícia mais descuidada Nesse tempo de pandemia Ele tá aproveitando pra fazer uns servicinhos aí Tomara que ele, sei lá, assalte uma casa que tenha muitos discos de Rafa Gaúcho Pra ser nossas referências aí Ao longo dos próximos programas Foi muito bom estar com vocês E espero que assim como os cowboys A gente se encontre Nem que seja em mundos espirituais É isso aí, gente A gente conta com o apoio de vocês Comenta aqui embaixo Quais são as músicas preferidas Os álbios preferidos A gente se vê semana que vem Com mais um vídeo Tá, feitoria E Wunder Só tenho uma coisa pra te dizer O mundo é maior que o teu quarto O mundo é maior que o teu quarto Não chore, eslola O coração partido Não é o fim Não chore, eslola Não é o fim